Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar início à última, à quinta e última sessão do curso, que vai enfatizar especificamente como funciona o núcleo ou o centro de governo e como ele desempenha um papel central na coordenação governamental, sobretudo da agente estratégica. Já vimos coordenação, conceito, relação com governança, seus mecanismos, instrumentos, o debate e todas as questões subjacentes à relação federativa, governança federativa e também governança em setores de infraestrutura e social. E agora a gente afunila para essa abordagem, uma abordagem bastante nova, pelo menos nova do ponto de vista da literatura e da agenda de pesquisa no Brasil, mas muito importante para entender o funcionamento do Estado brasileiro. Bem, toda essa sessão vai ser baseada principalmente nesse livro, que a gente lançou no passado aqui no IPEA, um projeto, um esforço colaborativo de cerca de 15 profissionais aqui do IPEA, pesquisadores e bolsistas, mas também com pesquisadores de universidades pelo Brasil, que se voltou justamente a tentar entender o que é o núcleo de governo e como é que ele atua. Infelizmente, esse livro está disponível no portal e está disponível também, foi colocado e feito o upload, está disponível no portal do IPEA. Eu tinha separado as últimas versões, as últimas 30 versões que têm impressas desse livro, não existe mais, para entregar para vocês presencialmente, mas não tem nem como fazer, então eles vão continuar lá na minha sala e provavelmente vai ser entregue para uma próxima turma de coordenação, que não tem perspectiva de reunião. Eu posso entregar também depois para a ENAP, quem sabe vocês conversam com a coordenação e peguem essa versão impressa, mas de todo modo, toda essa informação, toda essa sessão vai ser baseada nesse capítulo desse livro, e eu vou procurar traduzir em linhas gerais nas quatro partes que a gente dividiu essa sessão. Então, o plano dessa sessão envolve quatro partes, a primeira é explicar o porquê do enfoque no núcleo de governo, no centro de governo, tem diversas nomenclaturas, vou tratar disso um pouco à frente, e depois a gente vai discutir o que seria o núcleo de governo no Brasil, como ele se modifica no tempo, quem ocupa esses cargos, qual a relação entre o núcleo de governo e sua das principais funções, que é de coordenação governamental, e alguns casos e experiências que ajudam a entender o funcionamento do NDG no Brasil, e a síntese e, digamos, as proposições teóricas que a gente conseguiu chegar a partir desse esforço amplo de pesquisa durante cerca de um ano e meio, quase dois, a cerca desse tempo. O que seria, então, o núcleo de governo, o centro de governo, o Core Executive Presidential Center? Na próxima parte, a gente vai discutir um pouco esses diferentes conceitos, numa revisão de literatura, que eu acredito que seja a leitura obrigatória para vocês, vai ficar mais claro quando vocês lerem o texto. Mas, numa tentativa de síntese, o núcleo de governo é o conjunto de instituições e atores, ou seja, pode ser tanto organizações quanto indivíduos, que prestam apoio direto ao chefe do executivo, na definição da agenda, ou seja, ajudam o presidente a definir qual é a sua agenda estratégica, e na coordenação ou condução, gerenciamento das ações prioritárias do governo. Então, eles seriam aquelas indivíduos e aquelas organizações na qual o presidente recorre para ajudar a entender como é que se estabelece a agenda, lembrando que a agenda é aquilo que está na ordem do dia, o presidente da república tem diversas, centenas, o governo federal, o executivo federal, tem mais de mil ações orçamentárias, presta mais de mil de serviços, logicamente o presidente não acorda preocupado, não dorme preocupado com todos eles, então ele vai ter um rol de temas e de políticas e problemas que vão dominar o seu dia a dia, e aí a partir da definição dessa agenda, mesmo que ela seja fluida e ambígua, a gente vai discutir um pouco isso também nessa sessão, é esse conjunto de organizações e de atores que vão ajudar o presidente na condução, na definição do entendimento do programa, e sobretudo na coordenação das soluções possíveis para resolver essas questões. Então, se o problema é de educação, ele recorre normalmente ao conselheiro, ao Conselho Nacional de Educação, no caso dos Estados Unidos eles têm o advisor para determinadas áreas, conselheiro de segurança nacional, conselheiro de assuntos estratégicos, conselheiro de defesa nacional, no caso do Brasil ele recorre ao ministro da educação, e a gente vai perceber que não existe uma definição formal para esse núcleo de governo, ele é muito mais plástico, dinâmico, do que a literatura, sobretudo os estudos prescritivos e normativos costumam recomendar, então entender esse dinamismo e essa flexibilidade também é importante para compreender de fato o funcionamento do Executivo Federal. Bem, o núcleo de governo, embora cada vez mais presente na prática governamental, é no caso do Brasil muito influenciado por um protagonismo do Tribunal de Contas, provocando, inclusive criando um projeto, propondo um projeto de lei para que o Executivo encaminhasse de constituição desse centro de governo, delegando, isso está no PL de governança também, também em tramitação do Congresso Nacional, então dá a impressão de que esse tema é novo, mas na prática não é, é um tema recorrente, a forma como essa agenda estratégica é estruturada e conduzida, nós temos um histórico, o primeiro nível de organização disso é, no caso americano, o Franklin Roosevelt criou o Executive Office para cuidar justamente do New Deal na década de 30, e hoje o Executive Office americano tem 4 mil funcionários, ele cresceu bastante, mas no começo ele foi criado justamente para monitorar e gerenciar as ações do New Deal, depois do New Deal, em 1939, na verdade, e os Estados Unidos, a casa civil, ainda funciona dessa forma. E o Brasil também tem exemplos de lampejos, digamos assim, de núcleo de governo, como é o caso dos boêmios cívicos, que era uma assessoria econômica do Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, e que ajudava o Vargas a definir, a construir sua política econômica, e eles eram chamados boêmios cívicos, porque segundo a história que esse livro traz um pouco, eram quatro nordestinos, com formação interdisciplinar, mas sobretudo na área de direito e economia, eram mentes bastante brilhantes na época, e eles ganhavam esse nome de boêmio cívico, porque o Vargas, quando saía lá do palácio, saía e ia se descansar, ele sempre encontrava esses quatro nas salas, na sala ao lado, e ele dizia, vocês são boêmios, vocês são boêmios cívicos, em prol da nação, por isso que eles criaram esse nome. O JK, por exemplo, quando ele foi criar o seu plano de desenvolvimento, ele também criou uma administração paralela, bastante qualificada e próxima dele, para que ajudasse a tomar decisões nos seus planos principais, aquele dia de 50 anos em 5, estava relacionado justamente com o núcleo de governo que ele criou também, estava fundamentado na formulação e na implementação dessas ações, nesse pequeno núcleo de governo que depois a literatura foi chamar de administração paralela. Então, nesse livro, portanto, a gente procura compreender se é um tema recorrente, cada vez mais crescente nas democracias, nos países, seja ele presidencialista ou parlamentarista, a gente precisa entender um pouco a realidade do funcionamento no Brasil para não adaptar de forma crítica as recomendações e sim não adaptar, não incorporar de forma crítica, mas sim adaptar a realidade da administração pública brasileira. Então, núcleo de governo existe em todos os governos, seja ele comunista, capitalista, autoritário, democrático, sempre vai ter um conjunto restrito de instituições e atores que auxiliam o presidente diretamente. A questão é como é que ele funciona diante da realidade do Brasil, como ele se modifica no tempo, o que é o núcleo de governo no Brasil. E para isso, a gente fez um recorte de 20 anos, ou seja, cinco mandatos presidenciais, mandatos presidenciais que foram eleitos e terminaram, então, com uma certa estabilidade institucional nesse período, que facilita, olhar muito atrás também dificultava a pesquisa, porque muitos dos ministros, muitas das pessoas da base de dados não são disponíveis, então a gente optou em 2017, em 2016, 2017, que a gente começou essa pesquisa, a gente optou em fazer esse recorte, um recorte, inclusive, que não incorpora toda a instabilidade institucional que vem ocorrendo no Brasil desde 2015. Então, fica mais fácil a análise. Logicamente que muitas das suposições teóricas podem ajudar a gente a entender esses momentos mais instáveis, mas o foco foi justamente nesses 20 anos. E uma das questões iniciais é justamente o porquê desse interesse no tema. Por que não entender toda a coordenação governamental? Vocês já tiveram aulas aí sobre a área de infraestrutura, a coordenação interfederativa, a coordenação federativa, a coordenação na área social, e por que especificamente o núcleo de governo, o centro de governo, tem ganhado mais atenção recentemente, uma vez que ele não é antigo. Na prática, você tem muitas terminologias, núcleo de governo, centro de governo, alto governo, core executive, que é o termo inglês da realidade britânica, da literatura britânica, centro presidencial, que é o caso norte-americano. Mas, independente das múltiplas terminologias, todas elas e todos os estudos e análises do NDG se voltam a responder a uma principal questão. Qual é a função? Ou como funciona o Executivo Federal no que tange a sua agenda estratégica? Ele ganha mais relevância por conta da prevalência dos wicked problems, a gente já discutiu bastante isso, se não me engano, na sessão 1. As consequências indesejáveis do New Public Management em termos de fragmentação e descoordenação, principalmente nos países que abraçaram de maneira mais intensa as reformas administrativas pautadas na nova gestão pública e na segregação e competição dentro do próprio governo, isso tem efeitos negativos, que demandam mais coordenação. Cada vez mais um contínuo questionamento quanto à legitimidade e à desconfiança em relação ao setor público, então a preocupação dos governos de aumentar ou melhorar a qualidade das entregas e crescente expectativa por melhores serviços públicos, sobretudo em períodos da era da informação, de constantes transformações econômicas, sociais e tecnológicas e principalmente de constrangimentos econômicos e orçamentários, ou seja, quanto mais bem coordenado, a gente já bateu muito nisso, quanto melhor a estrutura de governança, quanto mais efetiva, quanto mais comprometimento, coordenação e cooperação ela gera, melhor a qualidade das políticas públicas, a melhor resposta e a entrega do setor público em termos de instrumentos de política pública. Então, o campo no estudo do Brasil, especificamente, da coordenação sob a ótica do seu núcleo estratégico, da presidência da república ou do núcleo de governo incorporando outros órgãos, como a gente vai ver na parte seguinte, ele ainda é muito escasso do ponto de vista científico. Boa parte dessa literatura vem ou de organismos multilaterais que prescrevem como deveria ser organizado o centro de governo, predominantemente, ou a literatura internacional dá subsídios, mas, do ponto de vista analítico do Brasil, a maioria das análises são de caráter normativo e prescritivo, ou seja, não tem base em evidências empíricas sobre a realidade brasileira. Isso se torna muito importante, a ausência, entender essa ausência se construir conhecimento empiricamente validado e teoricamente fundamentado para qualificar justamente a consequência dessa ausência, que é o fato de você ter decretos e projetos de lei, como o caso do TCU, pautado em receita de bolo a partir de experiências internacionais e que não condizem com a realidade brasileira. A realidade é essa que é repleta de particularidades. Então, a gente tem um complexo arranjo de política institucional multipartidário, de federalismo de três níveis, fragmentação administrativa, grande participação social estabelecida na Constituição Federal em boa parte das políticas públicas, crescente fortalecimento dos órgãos de controle com efeitos positivos e negativos do ponto de vista de gestão. Então, toda essa configuração, uma demanda cada vez maior por políticas públicas de qualidade e que seriam eficazes, muitas delas nem eficazes são. Então, é importante criar conhecimento científico da maneira que o núcleo de governo de fato funciona para aí sim a gente propor recomendações de melhoria do seu funcionamento adequadas a essa realidade política institucional. Logo, para alcançar esse objetivo de explicar como é, o que é, como se modifica, quem são os ocupantes do cargo do núcleo de governo, principalmente, como é que eles exercem suas funções principais, nós definimos, a priori, algumas questões norteadores para que as pesquisas fossem desenvolvidas, para que cada pesquisador, o conjunto de pesquisadores, definissem como iriam analisar, abordar e pesquisar, fazer investigação empírica acerca de cada uma dessas questões. Então, primeiro, quais unidades constituem o NDG no Poder Executivo Brasileiro, Federal? Como eles se modificaram no decorrer do mandato presidencial ou até mesmo dentro de um próprio mandato? Quais são os perfis de comando? São os mesmos perfis técnicos e políticos que ocupam o cargo no núcleo de governo e fora deles ou nos outros ministérios? Quais são as funções desempenhadas e por quais órgãos? Quais são os mecanismos e instrumentos formais e informais para exercício dessas funções, predominantemente funções de coordenação, porque esse é o objetivo principal do núcleo de governo? como são construídas e geridas agendas e os programas estratégicos desse governo? como é que se define a prioridade governamental? E, por fim, como a NDG coordena e articula com outras unidades governamentais, ou seja, o relacionamento à coordenação intraorganizacional, intragovernamental, mas também com relação à sociedade civil e outras esferas do governo. Nessa pesquisa, especificamente, a gente não incluiu o relacionamento com outros poderes, porque a gente acreditava que isso, em boa medida, já estava bem atendido pela literatura sobre a eficiência política e, de fato, estava. Tem muita literatura, muitos estudos sobre isso. Mas, como é inevitável, dado a nossa lógica de nossa estrutura e sistema de presidencialismo de coalizão, alguns dos artigos vão dialogar com esse relacionamento entre poder executivo e legislativo também, em boa medida, ocupando essa lacuna. Olá, pessoal. Então, vamos continuar agora na discussão sobre coordenação do núcleo de governo. Passando para a segunda parte, da sessão na qual a gente descreve e apresenta os resultados dos artigos focados principalmente no entendimento da configuração e da estrutura dessas unidades, desses atores. Então, a ênfase é explicar o que seria o núcleo de governo no Brasil, o que foi o núcleo de governo no Brasil durante 20 anos, as suas modificações e transformações, quais são as suas dinâmicas e características mais relevantes para entender esse fenômeno e, sob diferentes perspectivas, eu acho que o grande diferencial dessa publicação e desse projeto foi analisar a partir de abordagens metodológicas e teóricas distintas o mesmo fenômeno, o que nos dá muito mais subsídio empírico e cientificamente fundamentado para compreender questões complexas como é o funcionamento do Estado e o funcionamento da administração pública, sobretudo sob sua lógica, sobretudo naquelas áreas e naquelas políticas públicas que demandam mais atenção, interesse, conflito, típicos de temáticas que requerem um esforço de coordenação ainda mais sofisticado e custoso, digamos assim. No capítulo 1 do livro é um artigo meu então eu realizo uma ampla revisão de literatura fiquei um tempo estudando e analisando toda a produção internacional que não é muito extensa se comparado a coordenação por exemplo a análise de política pública mas tem bastantes estudos interessantes e diferentes características seja eles de organismos multilaterais seja eles oficiais de governo mas a maioria a nossa ênfase é justamente analisar artigos acadêmicos produção acadêmica e livros que tratam desse assunto e o que a gente observa até o título do capítulo traz essa preocupação de mostrar que são diferentes nomenclaturas utilizadas para então quais são essas nomenclaturas Core Executive Presidential Center Center of Government são as três principais que agregam a maioria dessa literatura mas autogoverno núcleo estratégico núcleo de poder então todos esses termos núcleo de centro de governo centro de poder presidential center e assim por diante todos eles procuram explicar o mesmo fenômeno a mesma questão ou seja como é como se constitui se forma esse conjunto de atores e unidades responsáveis pela condução estratégica da agenda prioritária presidencial ou do primeiro ministro e como isso funciona como é composto e como isso funciona então você vai ter três grandes literaturas principais a Core Executive que é focada no modelo parlamentarista britânico incluindo os seus similares Austrália Canadá ou seja sistemas parlamentaristas ou seja como é que o gabinete do primeiro ministro se relaciona com o resto do governo o presidential center o foco é na Casa Branca como eu mencionei na parte anterior foi iniciado com o Franklin Roosevelt com o Executive Office a Casa Branca acaba desempenhando um papel importante ainda mais nos Estados Unidos você tem uma burocracia muito grande a impressão só tem que os Estados Unidos tem estado mínimo mas muito pelo contrário tem dois milhões de funcionários centenas de agências que atuam em diferentes áreas de política pública então a grande função do centro do centro de governo é justamente conseguir controlar e fazer com que essas agências atuem alinhadas com o presidente ou minimamente alinhadas com o presidente e a terceira vertente é Center of Government que é um esforço dos organismos multilaterais principalmente BID e OCDE de tentar traçar estudos comparativos entre a estruturação e o funcionamento desses núcleos então isso vem sendo feito na União Europeia nos países que fazem parte da OCDE durante um bom tempo e nos últimos anos vem trazendo essa discussão também para alguns países emergentes fazendo surveys tentando identificar quais são as práticas utilizadas e propor a partir de realidades distintas ou da prática esse é o problema de estudos comparados que você perde o detalhamento da especificidade de determinados casos para generalizar então eles usam muitas experiências bem sucedidas para tentar ser replicadas em outras realidades outra conclusão importante é que você tem uma diversidade analítica e essa diversidade analítica é muito positiva para entender um fenômeno complexo mas as variações são as regras então na prática não tem um one fits all não tem um modelo único para cada país na verdade cada realidade política institucional administrativa vai determinar como ele se configura e como ele atua e tem dois conceitos principais o primeiro é o conceito estrutural a imagem da Casa Branca aí demonstra isso o que seria o conceito estrutural é núcleo de governo tudo aquilo que está na presidência da república ou no gabinete do primeiro ministro então os órgãos e atores que estão lá dentro que estão aqui na presidência da república no Brasil são considerados núcleo de governo aquele que não está na presidência não é núcleo de governo numa perspectiva mais sofisticada e mais alinhada com esse esforço comparativo da abordagem de centro de governo é a perspectiva é a conceituação funcional que vai alegar o seguinte é centro de governo todos aqueles órgãos que realizam certas funções típicas de centro de governo são elas coordenação política coordenação das políticas públicas políticas no sentido de politics no sentido de coordenação com sociedade mercado e principalmente com outros poderes coordenação intragovernamental e das políticas públicas gestão estratégica desses programas governamentais prioritários monitoramento desses programas ou seja o tanto que eles vão avançando ou não em termos de metas e medidas a serem tomadas e por fim o esforço e a função de comunicação e a contabilidade desses resultados para a sociedade e para os demais poderes então se o órgão faz uma dessas cinco funções dentro de uma perspectiva integral do governo ou seja não faz coordenação da política de saúde apenas ele faz coordenação de toda a política orçamentária do governo então tem uma perspectiva temporal então esse órgão por exemplo o Ministério do Planejamento sempre fez isso tanto no planejamento quanto na gestão orçamentar então ele era considerado núcleo de governo dentro dessa perspectiva funcional então um pouco mais abrangente que incorpora não apenas quem está na presidência mas também quem exerce essas funções como a gente sabe que a realidade não funciona da forma como a gente espera por exemplo se a gente usar tanto a análise estrutural quanto a análise o conceito funcional no caso do Brasil e usar o caso por exemplo daquela secretaria de assuntos estratégicos que ainda existe mas antigamente era ministério nessas duas se você analisar tanto a estrutura que ela faz parte da presidência da república ou no seu regimento interno e na sua criação ela exerce algumas funções de núcleo de governo ela formalmente de júri digamos assim como esse artigo vai analisar ela seria considerada um núcleo de governo então nesse nesse artigo especificamente nesse artigo no capítulo 3 2 o que a gente procura fazer é se olhar para as interações não apenas para a análise formal se está na presidência ou se exerce essas funções do ponto de vista formal mas analisar principalmente as interações com o presidente da república ou seja se eu sou núcleo de governo se eu faço parte do núcleo de governo naturalmente eu vou interagir muito com o presidente porque eu que vou apoiá-lo eu que vou gerenciar e conduzir boa parte da sua agenda sua agenda prioritária então uma forma de fazer essa análise a gente vai observar a agenda do Fernando Henrique e da Dilma durante todo o período do primeiro governo deve dos dois governos do Fernando Henrique para tentar analisar se há diferença entre o núcleo de governo de fato e o núcleo de governo de júri e o que a gente identifica em linha geral é que nos 20 anos há um aumento no quantitativo da composição do núcleo de governo nas duas abordagens muito em função da complexificação da ação governamental e o aumento da importância das funções que eles atuam então a composição do núcleo de governo não só cresce em termos de unidade mas ele também passa a exercer mais funções isso é muito afetado pelos estilos dos presidentes e também pelas composições partidárias lembrando que o Fernando Henrique e o governo Fernando Henrique tinham uma composição de cinco ou seis cinco partidos quatro ou cinco partidos enquanto o governo de Dilma chegou a ter dez partidos então isso demanda que ela diversifique ainda mais demandou pelo menos como uma estratégia deles de aumentar a coalizão e a composição dos ministérios então isso vai ser um fator importante também então a pergunta dessa pesquisa é se há diferença entre de fato e de júri e o que a gente observa é sem dúvida que há diferenças aqui nesses gráficos a gente mostra a relação do número de órgãos a esquerda é a razão do número o percentual de órgãos do núcleo de governo na composição de todo o ministério do tamanho do ministério então há uma diferença no caso da perspectiva estrutural a presidência da república cresceu muito nesses períodos desde o Fernando Henrique I até o Dilma I e ela fez e ela teve uma exerceu um percentual relevante 40% dos ministérios estavam na composição da presidência da república sob a ótica estrutural sob a ótica funcional isso o caminho ao contrário ele cresce no Fernando Henrique aumenta-se o número de ministérios que tem que exercem funções de núcleo de governo mas eles se reduzem no decorrer do tempo dos governos petistas até chegar a 30 e poucos por cento no governo Dilma o ponto principal é que quando a gente utiliza a interação com o presidente como medida e não a análise documental se faz parte da presidência do ponto de vista estrutural ou se exerce função formal de núcleo de governo o resultado é que se reduz e se mudam os atores então como eu mencionei no caso do governo Dilma por exemplo o ministério de desenvolvimento social tinha um papel muito importante e atuava como núcleo de governo vou mostrar isso em outra pesquisa mas ele não estava nem na estrutura ele não tinha nem funções formais de núcleo de governo mas como ele era responsável pela coordenação a ministra Tereza Campeira era responsável pela coordenação do Brasil Sem Miséria um programa central e fundamental e prioritário do governo ele desempenhava ela tinha muita interação com a presidente da república e acabava desempenhando funções de núcleo de governo de fato então há uma configuração uma mudança diferente nisso reza a lenda que o Mangabeira que era ministro de assuntos estratégicos costumava pedir para os outros ministros da fazenda da casa civil para conseguir uma agenda para ele porque ele pouco interagia com a presidência da república então embora ele fosse formalmente núcleo de governo ele não exercia isso de fato dois outros artigos vão se preocupar também duas outras pesquisas vão se preocupar em analisar o núcleo de governo através de estratégias metodológicas distintas a primeira é um foco no olhar do próprio presidente ou seja a partir da premissa de que ninguém sabe mais melhor quem é seu núcleo do que o próprio presidente para isso eles pesquisaram eles analisaram o diário do Fernando Henrique o diário de um presidente onde ele relata o dia a dia da sua rotina das suas interlocuções das suas questões seus dilemas angústias e com quem que ele conversava então o foco é justamente a análise a base de dados e a análise desses interlocutores eles vão tratar esse diário de uma forma quantitativa para analisar ou para mensurar essas interações um ponto interessante talvez o resultado mais interessante antes dessa pesquisa que os autores afirmam que não há um núcleo de governo existem diferentes núcleos de governo ou subnúcleos de governo que vão variar muito de acordo com os temas então para a esfera econômica no governo do Fernando Henrique a preocupação dele ele formava o seu núcleo de consultores com o ministro da fazenda presidente do banco central o ministro do planejamento casa civil e assim por diante então ele tomava suas decisões a partir desse núcleo quando ele queria discutir questões de coordenação de gerenciamento de política pública a composição era outra quando ele queria lidar com se até relações com o congresso ou com o judiciário aí seria um subnúcleo de governo político nesse caso é interessante que ele incorpora na análise demonstra que para o subnúcleo político ele tinha uma relação que ia além do seu governo por exemplo com os líderes do congresso ou com o vice-presidente o Marco Maciel à época que era um auxiliar dele que ele usava muito para articular com o congresso nacional e também com o judiciário então isso amplia ainda mais o escopo da existência do núcleo de governo não restrito nem a casa civil nem as funções porque quem determinaria isso seria o presidente com seus consultores um segundo esforço é analisar não o núcleo de governo mas os programas prioritários nesse caso a pesquisadora analisa o Brasil semiséria e vai demonstrar como o Brasil semiséria fez com que o MDS o Ministério do Desenvolvimento Social à época hoje da cidadania desempenhasse funções típicas de núcleo de governo então no seu regimento interno ele não tem características de núcleo de governo ele não está na estrutura da presidência da república então formalmente ele não seria núcleo de governo sendo de governo mas ele exerce na medida em que ele gerencia um dos programas prioritários lembrando que no governo de um a um o slogan do governo era país rica era país sem miséria então esse programa era de fato central e como é que ele conseguia isso se ele não estava nem na presidência como é que o MDS conseguia isso se ele não estava nem na presidência e nem tinha funções de competência de coordenação governamental o argumento e a hipótese que ele estava empoderado pela presidência da república pela presidente ele tinha legitimidade embora isso tinha um caráter transitório ou seja terminou o programa terminou esse empoderamento e hoje claramente tanto no governo Temer quanto do governo Bolsonaro claramente esse ministério não exerce mais essas funções de núcleo de governo então é bastante interessante essas duas óticas distintas que sofisticam ainda mais o nosso entendimento sobre o núcleo de governo mostrando que ele é muito mais dinâmico e politicamente no sentido positivo da palavra no sentido de que ele está relacionado tem a ver com relações de poder e relações de empoderamento dos atores do que propriamente uma formalização como muitas vezes os organismos multilaterais procuram e até mesmo os órgãos de controle agora o TCU com essa proposta de PL de núcleo de governo quer enrijecer algo que é altamente flexível dinâmico e plástico então a prática demonstra que a realidade é muito mais complexa do que simplesmente colocar num decreto num projeto de lei o que deve ser o que não deve ser outro aspecto importante é entender o estilo de gestão do presidente a literatura norte-americana desde a década de 60 isso vai estar detalhado bastante no capítulo 1 e no próprio slide que eu vou disponibilizar para vocês eu trago um pouco mais de detalhamento da configuração de cada um desses estilos mas a literatura americana dada a importância da figura do presidente da república o simbolismo do presidente da república desde a década de 60 procura estudar o estilo de cada um dos presidentes e eles criaram alguns tipos o primeiro seria o competitivo onde o presidente deixaria com que os seus agentes os seus ministros e assessores apresentassem diferentes visões competissem entre eles para gerar e para ajudar na formação da opinião do presidente o segundo é o colegiado menos hierárquico e mais colaborativo então a criação de determinados canais grupos de trabalho conselhos para que os próprios ministros e conselheiros criassem um consenso entre eles e chegassem ao presidente já com algumas visões e opiniões já mais digamos consertadas convergentes e aí o presidente tomaria a decisão a partir delas e o terceiro seria o hierárquico mais centralizado mais formal mais vertical no sentido que o presidente toma as decisões ele é assessorado por um grupo pequeno ele toma essas decisões e essas decisões devem ser implementadas sem muito diálogo ou sem muita competição entre opiniões diferentes a gente não conseguiu provar acho que a pesquisa não conseguiu provar aquilo que mas tem alguns indícios interessantes em algumas áreas porque isso vai variar muito de política em política pública certas políticas públicas um presidente vai adotar um estilo competitivo outro colegiado e dependendo da área até mais hierárquico mas alguns dos artigos vão indicar que o Fernando Henrique em determinados momentos Fernando Henrique e o Lula usavam o estilo competitivo entre seus ministros o Lula com perfil até uma característica típica do PT de partidos de esquerda de massa uma ideia de colegiado em alguns aspectos ele fomentava essa ideia de colegiado o conselhão era um exemplo disso como ele se esforçou em construir um conselho que perde força no governo da Dilma e a Dilma seria mais um perfil mais hierarquizado mais vertical de tomada de decisão embora nenhum dos estudos tenha comprovado isso cientificamente sistematicamente mas alguns fazem essa discussão então a última pergunta dessa parte é quem é o comando do núcleo de governo qual é essa cadeia de comando e quem ocupa esses cargos ministeriais e de conselheiros principalmente ministeriais no caso do Brasil nos Estados Unidos olhar para os conselheiros advisors é fundamental porque eles determinam eles são muito influentes na decisão presidencial mas no Brasil menos que mais a figura do ministro que tem esse status e aí por trás desse debate então seria quem eles quem são eles e se eles se diferenciam em termos de perfil sob diferentes óticas do restante da esplanada e por trás dá uma literatura e todo um debate sobre estratégias de centralização e politização então a primeira seria que o presidente se preocupa em centralizar a sua agenda prioritária perto de si ou seu núcleo de governo para controlar melhor essa agenda e a segunda de politização é que o presidente se preocuparia em politizar o núcleo de governo para aumentar sua governabilidade e sua base no congresso a partir daí a gente faz uma análise de todos os ministros perfil dos ministros durante esses 20 anos e a idade não é um fator que diferencia pouca diferença tudo na média dos 55 anos que é a média de ministérios internacionais também no mundo inteiro nas bases de idades internacionais há um aumento da presença feminina no núcleo de governo sobretudo no governo Dilma principalmente no governo do PT mas sobretudo no governo Dilma as ministras são fortalecidas o mesmo vai acontecer com negros então o percentual aumenta principalmente nos governos do PT mas principalmente no governo Dilma também há uma tendência de aproximação de aumento de políticos da base do presidente tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula seja ele dentro ou fora do governo da Dilma menos porque a Dilma não tinha muito essa base embora ela fosse mineira ela seja mineira ela tinha uma base em Porto Alegre mas ela não tinha um histórico político eleitoral então isso não era um problema mas de fato houve o paulistério durante o governo Fernando Henrique e o governo Lula no caso do governo Fernando Henrique uma presença muito forte no primeiro governo dele é de paulistas não há diferença de tempo no cargo a gente esperava tinha uma hipótese que duraria mais tempo no cargo núcleo de governo pela sua proximidade mas isso não se confirma nos dados e ser amigo do presidente também é despeito da dificuldade de se mensurar isso mas a gente criou esse indicador a partir de alguns critérios e de fato ser mais próximo do presidente do ponto de vista de relacionamento pessoal determina ocupar o núcleo de governo na maioria dos governos na maioria dos mandatos com exceção do Fernando Henrique II o resto os amigos fazem parte dessa composição então observando sob a ótica partidária então a gente identifica de fato que há uma diferença do padrão de composição dos ministérios e do núcleo de governo entre os governos do Fernando Henrique e do PT então na condução do núcleo de governo tem uma tendência de maior controle do policymaker ou seja uma estratégia de centralização no caso do Fernando Henrique colocando mais não filiados a composição de não filiados enquanto que do PT ia colocando mais integrantes do próprio partido e não se preocupando tanto com a base a base deixava os ministérios da área de infraestrutura ministérios menos importantes enquanto que na composição do núcleo de governo tendia a uma presença maior do partido do próprio presidente a gente criou um índice que chama IPM índice de politização ministerial e testa esse índice roda uma regressão para testar esse índice em linhas gerais a prioridade então é quanto mais político e técnico esse perfil mais educado e mais amigo do presidente maior probabilidade de ocupar o núcleo de governo o que é esperado naturalmente ou seja lideranças capacitadas bem informadas e mais próximas mais perto da confiança essa diferença entre a opção de partidos do PT em ocupar o cargo com com integrantes do seu próprio partido enquanto que o Fernando Henrique o PSDB ocupando cargos com pessoas não filiadas está muito relacionado ao estilo desses partidos as características desse partido um partido de massa normalmente tende a valorizar o seu quadro enquanto um partido de quadro tende a ter quadros não necessariamente de dentro da sua base partidária isso a literatura de sistema partidário explica isso não tem muito efeito sobre a qualidade da composição ministerial é mais uma característica de partidos de fato de diferença de partidos de quadros e de massa então nessa terceira parte da sessão o foco é de fato a dimensão coordenação sob a ótica do núcleo de governo a coordenação intra-governamental e inter-governamental também com outros atores tanto do nível federativo quanto da sociedade civil eu vou passar rapidamente só apresentar os resultados principais de cada uma delas desses trabalhos mas vocês fiquem à vontade caso tenha interesse seja vinculado à área que atue fiquem à vontade para entrar nessa literatura e ler os textos tão bem interessantes e dialogam com diversos outros debates que podem ser valorosos para quem atua nessas áreas então são cinco estudos um vai tratar especificamente da coordenação de programas prioritários outro vai tratar da relação da coordenação federativa o terceiro com a sociedade civil organizada e com a política de participação social e os dois últimos vão tratar da formulação e do encaminhamento das políticas públicas dos projetos de lei para o congresso nacional e o papel que a casa civil que o núcleo de governo entendido como a casa civil responsável por essa função desempenha a coordenação dos programas prioritários se torna interessante porque há uma dificuldade muito grande a gente vai ver isso na próxima na próxima parte de definir o que seriam programas prioritários então a gente nesse caso a gente partiu já de uma premissa de que os programas prioritários em dois momentos no Lula 2 e no Dilma 1 seria o PAC e o Bolsa Família no caso do Lula e no governo Dilma o PIL o Programa de Investimento em Logística e o Brasil Sem Miséria e aí a gente parte desse pressuposto que eles são de fato prioritários e vamos analisar se há diferença no tratamento deles pelo núcleo de governo na sua coordenação nos instrumentos e mecanismos que são utilizados então a gente usa bastante a literatura que nós discutimos na sessão anterior de instrumentos de coordenação e de mecanismos de governança mecanismos de estruturação da coordenação dos arranjos de coordenação e se há diferença entre os utilizados no governo de modo geral e os utilizados especificamente para esses programas então a gente faz análise de conteúdo de cada um desses programas para identificar quais seriam esses instrumentos e os instrumentos formais que estão na legislação e na e na publicação desses desses grandes desses macro programas governamentais e o que a gente identifica a partir das entrevistas a gente vai conferir se de fato esses instrumentos e mecanismos criados no desenho normativo do programa ele de fato é implementado ou de fato é utilizado então a gente faz uma série de entrevistas com o pessoal do Ministério do Planejamento Ministério da Fazenda e Casa Civil pessoas que ocuparam cargos de destaque nesse jogo tanto de Secretaria Executiva quanto Ministros etc para identificar se há diferença entre os instrumentos gerais do governo e quais são os mecanismos predominantes e como se configura o dinamismo mesmo dessa a dinâmica dessas políticas e se ela é igual a outras os outros centenas de programas existentes no PPA quais são os resultados principais primeiro é que para essas políticas prioritárias os instrumentos são muito ad hoc ou seja PPA CIAF os instrumentos tradicionais ou processuais digamos assim de coordenação são utilizados mas não são tão relevantes e valoriza-se muito também instrumentos informais uma ministra disse que o melhor instrumento de coordenação numa das entrevistas é o telefonema na hora de pressionar na hora de cobrar então para essas políticas prioritárias o que vale é o dinamismo e o nível de urgência e isso vai determinar uns instrumentos mais particulares mas a parte daqueles instrumentos formais do governo um entrevistado até afirma que o PPA é muito protocolar e burocrático eles não tinham tempo para se preocupar com o PPA com relação aos mecanismos menos mecanismos de mercado e mais a gente esperava que aparecesse mais mecanismos hierárquicos de comando e controle uma vez que estaria na presidência ou no ministério da fazenda ou do planejamento boa parte da gestão dessas políticas mas a gente identifica uma combinação entre hierarquia e rede então um exemplo de instrumento que se pautava que a gente acreditava que se pautasse muito no mecanismo de hierarquia que era a sala de situação do PAC do Brasil Sem Miséria por exemplo quando a gente entrevista os participantes da sala de situação o que observa é que na fala deles era muito assim não a gente usava muita sala de situação também para gerar colaboração reciprocidade parceria ou seja dentro de uma lógica muito mais de rede e por fim a gente usa uma escala de coordenação intragovernamental do Metcalfe que vai de 1 a 9 para identificar qual era o papel do núcleo de governo nessa escala e a última escala é a definição de prioridades e a penúltima é de a definição de prioridades e a penúltima e a última é de estratégia governamental e o núcleo de governo de fato tem um papel central nessa escala para reduzir conflitos para arbitrar conflitos entre ministérios mas na hora de definir as prioridades e a estratégia governamental quem de fato define é o presidente da república sem dúvida o presidente da república ainda tem importância ou tem a importância central em dizer aquilo agora vamos seguir esse caminho isso é muito evidente por exemplo no ano passado na reforma da previdência quando tinha que apresentar finalizar o programa não sei se vocês lembram o presidente Bolsonaro estava saindo de uma operação e ele estava no palácio do Alvorada e os ministros foram lá apresentar a proposta e lá eles decidiram qual seria a proposta ou seja na hora de definir de fato o presidente é que dá a última a última voz que tem a última voz na coordenação federativa ou governança multinível o estudo também mostrou alguns resultados bastante interessantes tanto de um protagonismo maior do núcleo de governo a partir de 2003 com a SAF Secretaria de Assuntos Federativos na articulação tanto para dentro do governo quanto com as políticas públicas do governo federal auxiliando dando assessoria fazendo um papel de consultor para que elas desenvolvessem a relação qualificassem aperfeiçoassem a relação federativa quanto a própria SAF ou seja a própria Casa Civil desempenhando essa função de construção dessas relações e dessa coordenação e aí o estudo vai apresentar uma evolução de ações e marcos que vão pautar a construção dessa coordenação federativa em linhas gerais a principal conclusão é que houve um fortalecimento desses instrumentos nesse período sobretudo durante o governo do PT isso não quer dizer que no governo do Fernando Henrique não tinha mas a dinâmica era diferente e os recursos vão depender muito da legitimidade os resultados vão depender muito da legitimidade dos recursos empregados um ponto central uma conclusão central desse desse estudo é que o ímpeto do núcleo de governo na coordenação federativa vai estar muito relacionado com o subsistema de política pública que ele vai estar assessorando ou não por exemplo saúde educação se pauta predominantemente na lógica federativa é de fato um típico são típicos casos de governança multinível então a educação o Fundeb assim como o SUS eles já tem essa coordenação federativa na sua raiz nas suas veias então por isso esses ministérios não recorriam ao núcleo de governo para assessoria ou apoio diferente por exemplo de áreas como desenvolvimento regional cultura etc que ainda tinham dificuldades e o próprio ministério do planejamento também com a estruturação dos convênios com o SICONV recorria à presidência da república a casa civil para apoio nesse sentido então assim o nível de engajamento do núcleo de governo na coordenação federativa é muito dependente do grau de institucionalização dessa temática na própria política então se a política já anda por si só ela não vai necessitar do apoio do núcleo de governo no caso do governo Fernando Henrique a gente acredita que essa estruturação já havia sendo feita do ponto de vista descentralizado então o núcleo de governo não tinha esse papel porque as próprias áreas já desenvolviam isso tanto na saúde como na saúde e na educação isso fica muito claro porque em ambas as políticas a descentralização pautou todo o processo de construção dessa política nos dois mandatos do Fernando Henrique com relação a coordenação com a sociedade esse período de 20 anos demonstra diferentes padrões e características distintas entre a forma como o núcleo de governo atuou e a valorização da temática pelo presidente participação social é um elemento é uma diretriz da constituição então ela vai estar embutida no policy making desde então mas o nível de valorização dessa temática é nitidamente diferente entre os presidentes analisados então no governo Fernando Henrique essa agenda ela estava muito descentralizada pelas próprias áreas havia muita participação muitas das políticas foram fomentadas assim como a educação de saúde tinha um esforço muito grande de coordenação federativa também tinha com a sociedade civil elas se baseiam nisso controle social principalmente no governo do PT pela sua característica de partido de massa o partido mais popular assim na sua composição sindical social etc movimentos sociais etc havia um o nível de priorização foi tão tão grande que houve uma uma reconfiguração por exemplo da secretaria geral que a época do Fernando Henrique atuava na relação com outros poderes sobretudo com o poder legislativo mas no governo Lula ele passa a ser um órgão do núcleo de governo focado no relacionamento social no relacionamento com a sociedade e aliado a isso o governo Lula também traz a figura do conselhão o conselho de desenvolvimento econômico e social como um locus de institucionalização e participação não apenas de segmentos de movimentos sociais mas de grupos de pressão de acadêmicos de representantes do empresariado e assim por diante isso vai impactar muito e esse estudo aqui que o levantamento traz um aumento tem um aumento muito grande de programas com interface sócio estatais mas principalmente de congressos conferências nacionais e da atuação do próprio CDE CDES no governo Dilma o conselhão perde força a secretaria geral continua mantendo essa função de relacionamento com a sociedade mas o conselhão perde força então é uma característica diferente que está muito associada ao perfil dos presidentes o perfil do Lula e o perfil da Dilma mais gerencial mais hierarquizado digamos assim mais focado dentro do governo enquanto que o Lula tinha esse caráter mais colegiado mas a grande conclusão tanto desse estudo com relação ao núcleo de governo é muito próxima daquela que eu acabei de mencionar no slide anterior então o papel do núcleo de governo vai variar muito de acordo com o nível de institucionalização e maturidade da política setorial então se a área de assistência social já tem uma estrutura e um nível de institucionalização no seu relacionamento com a sociedade civil com as organizações sociais organizações não governamentais com as operadoras da política de assistência social no nível da sociedade ela não vai demandar uma parceria ou um apoio do núcleo de governo já uma área que não tem essa expertise e essa maturidade tende a provocar mais a secretaria geral por esse apoio então essa é uma característica que se repete tanto na coordenação federativa quanto na coordenação com sociedade civil então esses últimos dois artigos esses dois trabalhos vão discutir justamente a construção e o processo da agenda legislativa dentro do executivo como se constrói essa como se formula as políticas públicas e o papel do núcleo de governo nessa temática o primeiro vai também focado em análise de interação com o presidente do ministro com o presidente testar se esse relacionamento mais intenso tende a afetar no sucesso da agenda legislativa desse ministro então em que medida o núcleo os ministérios no núcleo de governo ajudam a aumentar a propensão da agenda legislativa sem encaminhada da agenda do executivo desse ministério sem encaminhada ao congresso nacional nenhum deles vai tratar do ímpeto do presidente na aprovação dessa agenda no congresso vai tratar o elemento final o momento final é quando é enviado para o congresso vocês sabem que a grande maioria dos projetos eles são criados no âmbito dos ministérios eles vão para a casa civil mas boa parte deles não segue adiante ou seja não é priorizado a ponto de ser mandado para o congresso outra parte deles é enviado para o congresso mas não ganha devido a atenção do presidente o ímpeto do governo na sua aprovação das suas líderes dentro do parlamento o que faz com que ele também se perca ou deixe de ser aprovado no decorrer do mandato enquanto que outros são encaminhados em termos de em formato de urgência ou por medida provisória até mesmo para o PEC e durante esse processo há um esforço muito grande do presidente em aprovar essa formulação e a forma como essa interação é dada esse estudo mostra que corrobora um pouco aquela visão de estilo presidencial que a gente discutiu na parte anterior enquanto o Fernando Henrique valorizava muito reuniões ministeriais seja sobre a ótica colegiada ou competitiva a Dilma tinha um enfoque talvez até pela experiência dela como ministra chefe da casa civil no governo anterior ela tinha um enfoque mais objetivo de encontros diretos ou com setores de política pública ou através do seu núcleo de governo para tratar dessas questões os resultados da análise quantitativa vão demonstrar duas questões principais a primeira é que a hipótese de mais interação com o presidente gera melhores resultados em termos de mais projetos encaminhados ao Congresso Nacional dessa pasta então em ambas as análises seja do Fernando Henrique quanto do governo Dilma a pesquisa indica que a intensidade da interação com o presidente gera um quantitativo maior de projetos encaminhados projetos de lei que vocês sabem que são políticas públicas a gente pode entender isso como políticas grandes políticas públicas que vão alterar ou transformar determinadas áreas e o segundo resultado interessante dessa pesquisa é que o padrão de interação e seus efeitos sobre os projetos de leis encaminhados os padrões vão ser distintos nesses dois governos então enquanto que no governo Fernando Henrique há uma tendência de maior partido da coalizão quanto em ambos os casos é o seguinte quanto menor a frequência maior a importância do núcleo de governo perdão maior a importância do partido do presidente então aqui no começo dessa curva o marrom mais claro indica justamente isso há uma predominância mas no caso do governo Dilma do governo Fernando Henrique quanto maior a interação principalmente dos partidos de coalizão maior a propensão e do partido do presidente vai se diminuindo no tempo enquanto que no governo Dilma é o contrário há sempre uma predominância do partido do presidente e ela se mantém até no final da interação mas em linhas gerais o que demonstra é que quanto maior a interação reforça a hipótese confirma a hipótese quanto maior a interação mas não a presença maior do partido do presidente o que pode estar explicado por aqueles dados que a gente mostrou da composição do núcleo de governo e da própria gabinete ministerial no caso do governo Fernando Henrique mais integrantes de partidos de coalizão e mais integrantes não filiados a partidos enquanto no governo Dilma há uma valorização maior dos partidários sobretudo do partido dos trabalhadores então isso acaba impactando também nesse resultado o último estudo dessa parte do livro vai se preocupar em analisar sobretudo como é que se dá a formulação das políticas públicas como é que se dá a formação dessa agenda não apenas a agenda prioritária do presidente mas a agenda de todo o executivo e o foco vai ser na casa civil a casa civil como o gatekeeper o porteiro isso é uma literatura isso é uma uma teoria que vem do caso norte-americano o chief of staff quem vê filme americano ou série americana sempre tem aquele o chefe de gabinete que tem uma função meio casa civil do presidente bastante poderoso e ele que define o que vai e o que não vai entrar o que vai para o salão oval e o que não vai para o salão oval então ele tem essa função de porteiro mas ao mesmo tempo ele no caso do Brasil a casa civil tem um papel dual ele atua de duas formas então se no primeiro momento ele deixa com que as áreas todos os ministérios façam o seu processo de formulação da política pública então ele ele não é proativo nesse sentido vou dar exemplo o política nacional de desenvolvimento regional uma política que foi uma proposta desenvolvida em 2012 13 por exemplo a casa civil não tinha não tinha papel nenhum naquela construção da proposta então era o ministério da integração nacional que desenvolvia aquilo em parceria com outros ministérios e governos estaduais municipais e diversos outros atores uma forma bastante descentralizada uma vez que é construída a proposta de reformulação da PNDR ela é encaminhada para a casa civil e a casa civil atua como definidor do que vai ser encaminhado para o presidente posteriormente para o congresso e o que vai ficar por lá então ela tem o papel dual dela é no sentido de que ela descentraliza a formulação mas a decisão e a peneira digamos assim a seleção do que de fato vai ser aprovado lá no âmbito do núcleo de governo encaminhado para o congresso civil tem um caráter mais descentralizador então o que a casa civil faz é justamente definir essas duas agendas uma agenda de ministérios uma agenda descentralizada que o próprio ministério faz sua coordenação e elabora sua proposta e a agenda a partir do momento que ele seleciona e define com o presidente o que deve ser encaminhado para o congresso ele define ele ajuda a definir o interesse prioritário do presidente então é por isso que a casa civil tem esses dois papéis um papel de porteiro de gatekeeper e o outro dentro de uma dinâmica dual onde ele descentraliza e posteriormente vai centralizar a decisão então nessa última parte da sessão 5 a gente finaliza o curso apresentando alguns temas correlatos à atuação do núcleo de governo como coordenador da agenda estratégica umas sínteses umas suposições teóricas gerais acerca dos achados dessa pesquisa e no fim a apresentação da tarefa final da quinta tarefa do curso então nessa sessão a gente finaliza com os últimos artigos que tratam justamente de alguns casos de experiência dentro do núcleo de governo sobretudo como se forma essa agenda estratégica do presidente e algumas suposições que ajudam a gente a entender a diversidade e a complexidade e a particularidade do caso brasileiro como isso é fundamental para desenhar boas estratégias de coordenação bons desenhos de núcleos de governo e sobretudo contrapor aquela visão mais normativa e prescritiva rígida e inflexível de como deve ser um centro de governo e como ele deve atuar então o que é uma agenda prioritária ou estratégica de um presidente da república ou de um governo como ela se define normalmente em aulas presenciais eu coloco isso para vocês discutirem em grupos e depois a gente faz um debate e aqui eu trago uma foto uma chart uma brincadeira com o presidente Trump que ele fala meus primeiros 100 dias que nos Estados Unidos normalmente os primeiros 100 dias de governo a gente tentou fazer isso aqui ano passado mas não ficou muito claro a gente não tem esse histórico no Brasil do presencialismo brasileiro de definir isso mas nos Estados Unidos os primeiros 100 dias ele faz um pronunciamento e apresenta a sua agenda prioritária para o resto dos 3 anos e pouco 3 anos e muitos de governo mas aqui é só uma brincadeira que ele fala que nos primeiros 100 dias ele vai assistir a Fox a Fox News é o canal pró-governo pró-republicano bastante conservador nos Estados Unidos então ele vai assistir Fox ele vai twittar que você sabe que ele adora Twitter ele revolucionou a comunicação governamental com Twitter na eleição de 2016 e desde então ele usa como a ferramenta principal de comunicação com o governo assistir Saturday Night Live que é um programa humorístico depois jogar twittar depois jogar golfe depois twittar depois jogar golfe então é uma brincadeira mas esse é um grande desafio foi um grande desafio dessa política como um todo desse projeto como um todo a gente tentou olhar o PPA o PPA tinha mais de 90 80 prioridades então ele não dizia nada análise de discurso de presidente também é muito complicado porque olhando pela ótica da mídia a mídia coloca aquilo que ela também contamina como sua agenda prioritária então de fato há diversas dificuldades para se mensurar e entender o que é uma agenda prioritária uma agenda estratégica teve um artigo específico de um colega nosso até professor também da ENAP o Jacques Detone que se debruçou para entender como se forma essa agenda no caso do Brasil então são três hipóteses principais baseado tanto no censo comum mas principalmente no debate sobre formação de agenda agenda de modo geral quem estuda políticas por ciclo de políticas públicas ou análise de política pública já teve a oportunidade de fazer curso sabe que há toda uma literatura há todo um conjunto de estudo que procura entender porque um tema entra na agenda governamental e outros não e a partir daí o Jacqueson faz essa discussão e apresenta as três hipóteses da pesquisa dele a definição da prioridade do núcleo de governo se origina nos conteúdos do programa eleitoral então aquilo que a plataforma eleitoral do candidato vai se refletir na prioridade do núcleo de governo a hipótese 2 é que a elaboração é legalmente obrigatória nos planos do primeiro ano de mandato isso tende a influenciar a formação da agenda no decorrer dos outros anos sabe que o PPA é feito no primeiro ano do mandato elaborado no primeiro ano do mandato o PPA é cada vez mais enfraquecido nos últimos anos nos últimos não talvez na última década mas ele supostamente é o que define é um instrumento de planejamento e orçamento constitucional para definição para apresentação e transparência das prioridades governamentais tanto no âmbito municipal, estadual e federal e a terceira hipótese seriam os estudos prospectivos os planos os cenários de longo prazo os planos setoriais Brasil 2035 Brasil 2022 no tempo atrás também lançado os desafios da nação então seriam esses estudos prospectivos mesmo aqueles liderados pelo NDG processos capazes de influenciar a agenda seriam eles os determinantes do processo da agenda governamental e como resultado principal o estudo mostra que a construção da agenda na verdade ela se dá muito em razão da plataforma eleitoral mas não de forma linear ou seja não é só uma transposição na maioria dos casos pelo menos nos casos estudados essa a base da coligação do candidato para a presidência não é a mesma da coalizão presidencial que se amplia em função da necessidade de governabilidade no congresso e com essa ampliação são incorporados outros temas e até mesmo a própria existência de políticas prévias dão uma forma reformulada nas políticas na agenda prioritária algo que já existe já está sendo resolvido então aquele discurso de campanha é usado para pautar boa parte dessa construção mas não 100% enquanto que as outras duas hipóteses o PPA assim como os estudos e planos prospectivos eles não interferem ou pelo menos na visão dos dos integrantes de núcleos de governo entrevistados eles acreditam que isso tem muito pouca relevância eles são mais instrumentos de reflexão e ferramentas burocráticas digamos assim da estrutura burocrática do estado então a grande conclusão é que a formação da agenda prioritária é uma geometria variável é um cálculo racional mas ele é influenciado também pela sadia disputa democrática legítima e principalmente por cenários de incerteza política e econômica ou agora sanitários por exemplo que vão desviar todo o enfoque da agenda prioritária no caso da crise do Covid-19 que é algo completamente incerto e completamente exógeno é um choque exógeno que vem de fora e afeta completamente essa agenda prioritária de modo que reforma tributária reforma administrativa etc acabam caindo na vala da agenda comum diante desse choque e além disso o estudo também indica duas outras agendas aquela agenda declarada que é justamente aquilo que eu comentei que seria o que a gente costuma chamar na literatura de administração pública de white papers de estudos e publicações governamentais que apresentam um discurso a prospecção determinado diagnóstico do governo e a agenda revelada ou seja aquela parte dessa agenda que de fato é enfatizada e é valorizada na ação cotidiana do núcleo de governo então logicamente quando você olha para o PPA e tem 90 prioridades governamentais nenhum presidente funciona nenhum núcleo de governo nenhum ministro da casa civil atua gerenciando essas 90 prioridades muitas dessas são tocadas pelas áreas setoriais são descentralizadas pelos subsistemas de política pública saúde, educação assistência social infraestrutura política nuclear e assim por diante mas aquilo que é de fato que demanda mais atenção do governo é o que ele vai chamar de agenda revelada tem mais atenção e mais pressão tanto da sociedade quanto de organismos externos quanto de grupos de pressão da economia do mercado e assim por diante os dois últimos trabalhos do livro trazem dois casos interessantes o primeiro vai analisar especificamente a evolução da casa civil como um ator central do núcleo de governo demonstrando que ele também é algo a casa civil é uma estrutura bastante flexível e dinâmica e foi ganhando cada vez mais importância nos últimos anos nas últimas décadas na verdade com diferentes arranjos e modificações tanto na sua estrutura quanto nas suas funções que são predominantemente de coordenação governamental tem até uma subchefia de articulação governamental de supervisão outras subchefias que vão monitorar e avaliar políticas públicas seja do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista de resultados e de execução e esse olhar holístico integrador da casa civil nesse gerenciamento da ação estratégica preocupado com os resultados principais sobretudo com a relação e também com a relação com com aquelas prioridades que são encaminhadas ao congresso para fim de aprovação e o último artigo mostra como se gerencia essas prioridades ele faz essa discussão de gerenciamento das prioridades a partir de dois arranjos de dois processos diferentes o Brasil em ação no segundo ano de mandato do presidente Fernando Henrique e o PAC o programa de aceleração do crescimento eles vão analisar que embora os arranjos institucionais sejam perdão os contextos administrativos sejam similares estavam ambos na casa civil e também no ministério do planejamento sendo de responsabilidade desses dois ministérios que faziam parte dupla de governo você vai ter arranjos de regras de funcionamento de instrumentos de coordenação e processos nesses dois bastante distintos e que não são particularmente influenciados pela lógica político-partidária embora sejam de governos diferentes mas sobretudo em função do próprio aprendizado dos governos da época e principalmente da lógica de gerenciamento enquanto no Brasil em ação havia um uma discussão muito grande de gestão por resultados qualidade total etc que era o que estava na moda da administração pública na época o PAC tinha uma lógica muito mais como eu havia mencionado já em sessões anteriores de whole of government de projetos holísticos integrados então desenvolver a área de infraestrutura no Brasil a partir da integração e coordenação de dezenas de agências e programas governamentais então menos uma lógica de cobrança por resultados de qualidade e mais uma lógica de tentar integrar e monitorar esse processo de integração de política pública então aqui eu rapidamente então aqui rapidamente eu vou passar pelas seis suposições teóricas que a gente que o livro sintetiza a partir dessas 15 14 artigos dessas pesquisas desenvolve então a primeira delas é que a composição no caso do Brasil vai variar muito naqueles 20 anos com a Casa Civil o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda sempre presente na composição do núcleo de governo e a atuação de cada um deles vai variar muito de acordo com a política pública analisada mas independente da configuração do núcleo de governo nesses cinco mandatos presidenciais esses três órgãos faziam parte os ministros são profissionais tendem a ser profissionais com perfil mais técnico então a grande maioria deles com perfil bastante técnico embora não necessariamente não deixem de ter capacidade política o que também é importante para articulação e coordenação governamental em seguida os correligionários aqueles integrantes do partido do presidente e por fim os integrantes da coalizão então dentro da lógica de presidencialismo de coalizão um insight interessante um resultado interessante é que no núcleo de governo eles tendem a ser excluídos eles tendem a ser transferidos por ministérios mais setoriais ministérios de entrega de políticas públicas mas aqueles mais a composição próxima do presidente privilegia o perfil mais técnico e dos integrantes do seu partido e a terceira a terceira conclusão é que as funções típicas de fato convergentes com aquele conceito funcional de núcleo de governo planejamento gerenciamento e coordenação predominam mas o nível de engajamento e de capacidade da realização desses três dessas funções principais está muito mais relacionado ao empoderamento dado aos órgãos e aos atores pelo próprio presidente então lembrar de um caso muito interessante aqui no começo do governo Fernando Henrique quando ele iniciou o processo ou intensificou o processo de concessão de serviços públicos e o primeiro o principal foi o das telecomunicações e um dos seus braços direitos na campanha durante todo o governo era o Sérgio Mota que foi destinado para o Ministério das Comunicações um ministério que historicamente e até hoje é um ministério setorial e não faz parte do núcleo de governo mas naquela época como era uma agenda prioritária o Ministério das Comunicações acabou fazendo parte temporariamente do núcleo de governo e o Sérgio Mota um grande amigo e parceiro do Fernando Henrique acabou sendo empoderado justamente para empreender aquela política pública de concessão e foi o que aconteceu Quarta conclusão é que os meios e instrumentos de coordenação dos programas prioritários dentro dessa agenda estratégica tendem a ser muito mais informal uma valorização muito mais dos informais do que aqueles burocratos que servem para todos os demais órgãos os demais programas governamentais que não estão nesse rol de iniciativa da mesma forma que os mecanismos de coordenação dessas políticas combinam tanto a lógica hierárquica quanto as características de gestão em rede ou seja você tem duas formas de funcionamento na verdade você tem dezenas de padrões de funcionamento da coordenação governamental mas sem dúvida aquilo que não faz parte dessa agenda ele segue um rito diferente enquanto que o núcleo de governo tende a valorizar esses instrumentos informais aqueles novos criados ou até inovados baseados em inovações do ponto de vista de coordenação para enfrentar uma agenda bastante dinâmica e com muita pressão e demanda por soluções rápidas e eficazes a agenda estratégica essa agenda ela tem um protagonismo muito grande do presidente pouco vinculada a estudos e planejamento governamental padrão o PPA principalmente mas segue a lógica legitimada da plataforma eleitoral que ganhou a eleição mas é constantemente ajustada pela barganha da coalizão que é mais ampla do que a coligação e a conjuntura política econômica sobretudo em função dos choques exógenos seja ele econômico ou agora o nosso que está vivendo um choque sanitário com efeitos econômicos que altera completamente a configuração dessa agenda se reforma tributária e administrativa eram as prioridades em fevereiro sem dúvida elas passaram a cair na vala comum da agenda governamental uma vez que agora a prioridade é completamente outra por fim a coordenação e articulação do núcleo de governo tanto com a sociedade civil quanto com as esferas de governo elas vão variar o nível de valorização de acordo com a preferência do presidente tanto que o presidente e o seu governo destacam ou dão destaque para essa agenda para essa dimensão da coordenação e o papel do núcleo de governo vai variar também em função do nível de maturidade e institucionalização do setor se ele não tem estruturado esse tipo de coordenação ele demanda ao núcleo de governo caso ele tenha ele toca por conta própria acho que a mensagem principal e é importante reforçar é que o núcleo de governo seja na sua estrutura ou no seu funcionamento do ponto de vista de coordenação intra e intergovernamental ele é muito dinâmico complexo e plástico e por essa razão a gente tem que tomar muito cuidado com as transferências de boas práticas de centro de governo a partir de outras realidades e arcabouços políticos institucionais e administrativos distintos de forma crítica é importante reconhecer essas especificidades para adaptar da melhor forma tanto do ponto de vista de estruturação quanto do ponto de vista de funcionamento da máquina pública sob a ótica do núcleo de governo a última tarefa portanto segue um pouco a lógica das tarefas anteriores então a leitura dos textos e assistir essa videoaula responder a última questão desenvolver a última questão do slide mais uma vez foco nos conceitos dimensões de análise e menos na descrição da política pública prazo também 24 de abril então vocês vão selecionar mais uma vez uma política pública dessa vez do governo do Michel Temer por que do governo do Michel Temer porque eu citei vários exemplos a gente discutiu vários exemplos dos governos anteriores então vale a pena inovar um pouquinho aqui e o atual governo ainda está em fase de construção da sua agenda ainda mais nesse momento de crise então isso atrapalha um pouco a nossa capacidade de análise então vamos focar num governo que se iniciou e terminou e que teve várias políticas várias agendas que se modificaram no decorrer do tempo também mas escolha uma política pública específica que você acredita que é estratégica explique por que ela foi considerada prioritária durante o governo e discorra sobre seu arranjo de governança sob a ótica do núcleo de governo incluindo quais seriam as instituições e atores responsáveis pela sua condução qual o processo de como é que se deu o processo de formulação dessa política que foi descentralizada no núcleo de governo nesse que você vai descrever no item anterior ou se ela foi descentralizada totalmente realizada em um outro ministério setorial ou se ela foi compartilhada entre o núcleo de governo e um ministério setorial e quais instrumentos de coordenação foram empregados lembrando a aula de instrumentos de coordenação que a gente traz alguns exemplos de instrumentos de coordenação e na prática na tarefa 2 se eu não me engano vocês tiveram que abordar também esse tema ok pessoal mais uma vez agradecer a participação de todos foi um grande desafio para mim e para o Rafael sem dúvida elaborar esse curso nunca tivemos tínhamos feito esse esforço é muito mais difícil do que a gente pensa e bem menos divertido também já que a gente não tem essa interação esse questionamento mas é a forma como a gente é a melhor forma que a gente tem hoje em dia para fazer e o Google Classroom está disponível também para vocês fazerem tirarem apresentarem dúvidas questionamentos angústias e comentários em geral então fiquem à vontade bom curso a todos espero que tenha contribuído para o aumento da qualificação de vocês e para a capacidade crítica principalmente forte abraço e mantenham-se saudáveis abraço tínhamos 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 tínhamos